Obrigado. 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 Nós chegamos ao longo da liga do trabalho. O senhoras e o senhoras perguntou que o senhoras perguntou o senhoras perguntou. Você está aqui? Você está aqui? Claro. Você está aqui agora? Estou aqui com 10 mil reais. Estou aqui com os grupos. Tchau, tchau, tchau. 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 Anhang weit know. Tchau. 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 Amém. O μικρό φραγμένοι, όλοι σαν ηλί, ό,τι λίγης προσμένει, βράνοι όλοι. Ένα Σαββατοβραδί, λέ, μια Κυριακή, τον ήλιό το φεγκαρί, η καλέ, μαρακαλί. Ήλιε μου φωτίσε τον θεκαρί μου, πάνε και μίλησε του για χάρη μου. Η ρυζή κι άρμενη ζήκαλε απέλαγα, τους πειράτες ρυζήκαλε και τους χατά. Στον ήλιό, στο φεγγάρι και στην πρωχή, κι εμένα ναι μ' αφήνεις έρμη και μοναχή. Βάλερα νύχτηκε μάτια μου μες στο βοριά, στη μαχή ρίχτηκε μάτια μου και στο κατά. Μέσα σε ένα ξυναφί πειρατικό, είδα φωτιά ν' ανάφι και φωτικό. Βέληγανε τα ξεράδια και πόνανε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρημαδιό. Με ροδούλοι, ξενοδούλοι, δερνάνούλοι αφέντες δούλοι, ούνοι δούλοι αφεντικό και μ' αφήναν νηστικό, και μ' αφήναν νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφορεί κάτι φορεί, και με κάμα και βροχή, ως που μου βγαίνε η ψυχή. Είκοσι χρονό κομμάρι, σήκωσα όλο το καμάρι, κι έκτισα στην εμπασιά, του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε συμβόλω αιωνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάπωδα ο δουνιάς. Ai te tima, ai te vzônio, ai te simbolo aeônio An sepneces môno mias, ta'rte anápo dao tu mias Ta'rte anápo dao tu mias E zevgares me to body, a loboi e a loboi Órgona στα raimata, ta'fentos, ta'stremata E sto'pôlemo, ola, 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 tu vallousa, bóli bóla Na'rte anápo dao i laoi, ya ta'fentos, to fai Na'rte anápo dao i laoi, ya ta'fentos, to fai Ai te tima, ai te vzônio, ai te simbolo aeônio An sepneces môno mias, ta'rte anápo dao tu mias Ai te tima, ai te vzônio, ai te simbolo aeônio An sepneces môno mias, ta'rte anápo dao tu mias Kîta, οι άλλοι έχουν κινήσει Έχει πλασικό κινήσει Άλλος ήλιος έχει βγει Σ' άλλη θάλασσά, άλλη γη Kîta, οι άλλοι έχουν κινήσει Έχει πλασικό κινήσει Άλλος ήλιος έχει βγει Σ' άλλη θάλασσά, άλλη γη Kîta, οι άλλοι έχουν κινήσει Έχει πλασικό κινήσει Άλλος ήλιος έχει βγει Σ' άλλη θάλασσά, άλλη γη O ant stall mais Disney tem equipe branco e schedule um aparecendo num filme tem o grandeelinia Obrigadooro, Carlos Alifferizariado, A AcIDS welm o novo primeiro, se知 esse vem Obrigadooro, Carlos Alifferizariado, Ai de fima, ai de vzônio, ai de símbolo aeônio Se você se acordar só uma vez, vai virar uma vez, vai virar uma vez Vai virar uma vez, vai virar uma vez Alô, vzônio, ai de símbolo Amém. 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 Se me derrubar, me derrubar Eu me derrubar, me derrubar Música Calaça, não me descançoe, não me descançoe, sem me descançoe, não me descançoe. Mãe a moira, o que não me lembro, mas eu não me lembro E eu moro em Crete e eu não me lembro Amém. 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 que não vou ver se eu, amam, amam, amam para uma amada e que não... E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... Vem, vem e... E, 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 e... Estérei de cá do mítorão, Tivemos-me que Se não sou. A noite, se é giz, Nessa lágrima, Como me pôs, como me pôs, como me pôs. O ânimo, se agir, não pôs, como me pôs, como me pôs. O ânimo, se agir, não pôs, como me pôs, como me pôs, como me pôs. Obrigada. Βήκαν στην πόλη οι οχτροί Της ώρα τε σπάσα οι οχτροί Κι εμείς γελούσαμε στις γειτονιές Την πρώτη μέρα μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Αδέρφια πήρα οι οχτροί Κι εμείς κοιτούσαμε τις κόπελες την άλλη μέρα Βήκαν στην πόλη οι οχτροί Βήκαν στην πόλη οι οχτροί Κι εμείς φωνάζαμε στα σκοτεινά την τρίτη μέρα Βήκαν στην πόλη οι οχτροί Σπαθιά κράτουσα δύο οχτροί Κι εμείς τα πήραμε κι αφιλαχτά την άλλη μέρα Βήκαν στην πόλη οι οχτροί 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 Αφιλαβοιότητα Βήκαν στο χρόνο A Câmara da Câmara da Câmara. E depois que a água ficou, ele ficou com o chão. Ele ficou com um pouco. Ele ficou com a água e fez um pouco mais. Ele ficou com um pouco mais. E ele ficou com o chão. Ele ficou com o chão. Sim Não me importarei isso. Sim. Você está ligando? Sim. Não me importar. Não me importar. Eu vou falar que eu vou lá. A Câmara da Câmara, a Câmara da Câmara, como cada dia. A Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara dica. A Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara. Butcherra. A Câmara da Câmara. Você está ligado em Holar. A Câmara da Câmara da Câmara. Euoutoroulos v shoot ser BTS. A Câmara da Câmara dá as levas, Música Pôs na sopaço Mésa Música 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 Moldo, Tão ilio, Mala mátia, Sta ilio, Ska, Lopatia, Mé, A Thói Má, Mou na Zô. Música 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 o que é? o que é? o que é? Brasil, o que é? Gia vocês, gia vocês Apoi de Crete, Tachaneia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 um ano queiro de uma amostura que eu te amo. Uma amostura, uma amostura, o dia de risco, o dia de riscos simão. O dia de risco, o dia de risco, o dia de risco. Um dia, um dia, um dia no dia, um dia de risco, O fengarim, cálê, para cálir. O ilhé meu fútilize o fengarimu, Pãe que lhe lhe disse para o meu amor. Os rizinhos e carmenizinhos, os carmenizos, Tos piratês de rizinha, né, e tos chaná. Sto ilio, sto fegári, e em que não me afine érmy e mona da lera, a noite e mátia me em que o vórdia Música e fogo Vem lhe dane ta xerradia E vão ficar na linha de uma linha pilha de dois Estou em vida, estou em rima, não é? Mãe, rodole, xeno, dole, De arna, não lhe afetas, dole, O lhe dole, afetico, E me afina, nistico, E me afina, nistico. Páno, choro, cátno, choro, Aniforio, cátivo, E aí 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 E aí